A Previdência da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da apta da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a campanha salarial 2023 dos trabalhadores eletricitários da Companhia Energética de Minas Gerais. Sua pauta de reivindicações e as condições do Acordo Coletivo de Trabalho e da participação nos lucros e resultados PLR 2023-2024, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Ministério da Educação prestando informações relativas ao requerimento. Número 1671-2023, publicado no Diário do Legislativo em 19 de 10 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos. Número 3.470-2023, publicado no Diário do Legislativo em 20 de 10 de 2023. E 3.941-2023, publicado no Diário do Legislativo em 1 de 11 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento. Número 3.471-2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 10 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Saúde, ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos. Número 3.476-2023, publicado no Diário do Legislativo em 19 de 10 de 2023. E 3.478-2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 10 de 2023. Oficio do Ministério Público e Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 3.297-2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 10 de 2023. Oficio da Senhora Mariana Furtado de Marans, procuradora do Ministério Público e Trabalho em Minas Gerais, solicitando a essa comissão, no prazo de 15 dias, informações relacionadas à submissão de trabalhadores, próximo ao Governador Valadares, a condições análogas à escravidão, publicado no Diário do Legislativo em 1 de 11 de 2023. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, dos quais foram designados como relatores. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei nº 1.212-2023, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei nº 4.007-2022 e 1.324-2023, em turno único, deputado Celinho de Sintrocel. Projeto de lei nº 4.034-2022, em turno único, e 937-2023, em turno único, deputado Delegado Cristiano Xavier. Projeto de lei nº 3.496-2022, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento os seguintes convidados. João Paulo Nema, diretora de Junho de Relações Institucionais da CEMIG, representando Reinaldo Pazanés e Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Obrigado, João Paulo. Bruno Viana do Santo Santana, representando Reinaldo Pazanés, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Everson, de Alcântara Tardelli, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, representando João Waini Oliveira Abreu, presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas. Obrigado pela presença de todos. Carlos Wagner Costa Machado, economista do DIEESE, subseção Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, CINDE Eletro. Maria Helena Barbosa, primeira secretária da direção executiva do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, o CENG. E Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria de Minas Gerais, CINDE Eletro. Obrigado. 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 a essa audiência. Passo a ter ser minhas considerações iniciais, lembrando que nós estamos aqui, mais uma vez, tornando público a discussão na campanha salarial, não só dos sindicatos eletricitários, faz parte também do Sindicato dos Engenheiros, e no momento em que nós estamos vivendo uma pressão aqui dentro da Assembleia Legislativa com relação ao regime de recuperação fiscal, que é uma proposta que foi enviada para cá, e, em resumo, ela congela salário dos trabalhadores por nove anos, com a previsão de apenas dois reajustes, 3% em 2024 e 3% em 2028. E também, coloca em pauta privatizações, e existe ainda, pressionando, por outro lado, uma PEC, que retira da Constituição do Estado de Minas Gerais a possibilidade de se fazer o referendo para se aprovar uma privatização, por exemplo, da SEMIC. Está circulando também aqui a Assembleia Legislativa. Além do que, esse regime de recuperação fiscal prevê o congelamento de concursos públicos, ou seja, um ataque aos serviços públicos em Minas Gerais, ou um ataque à população, que dependem desses serviços públicos, além de um ataque aos servidores municipais, aos servidores estaduais, numa condição em que, ao final de nove anos, hoje a dívida do Estado de Minas com a União está em torno de 156 bilhões de reais, e, adotando esse regime de recuperação, ao final de nove anos vai dever 210 bilhões de reais. condição afirmada aqui, inclusive, pelo secretário do governo, do governador Zema. Então, é um regime de recuperação fiscal que foi aplicado no Rio de Janeiro, foi aplicado no Rio Grande do Sul, que não está resolvendo problemas, está levando as categorias de servidores a uma série de problemas, com o congelamento de salários. Estava relembrando aqui, Emerson, na Maldinha, assim que nós tivemos essa semana, eu sou lá da zona da Mata Mineira, de parte de fronteira com o Estado do Rio de Janeiro, a quantidade de servidores que vivem ali na fronteira, que trabalham concursados, no outro lado da fronteira, em Três Rios, Paraíba do Sul, Fonsarino, as pessoas estão abandonando os seus carros, estão abandonando e vão fazer outra coisa. Eu mesmo trabalhei em Paraíba do Sul, como professor, durante cinco, seis anos, concursado, e depois acabei trocando aqui pelo Estado de Minas, mas eu ia e voltava. Então, nós vamos fazer essa discussão com os servidores das estatais, com os servidores do Estado de Minas Gerais, pressionados por esse projeto, além do que ainda sob efeito da reforma trabalhista, que foi feita na época do golpista do Michel Temer, que também pressiona os trabalhadores, principalmente da iniciativa privada. Então, é um momento bom para a gente colocar luz nessa discussão aqui, principalmente para os trabalhadores aqui da CEMIG, os trabalhadores engenheiros também vinculados ao CENG. Então, nós vamos passar aqui a palavra, segundo a combinação aqui, a primeira pessoa que vai falar, que vai fazer uma apresentação, é o Carlos Wagner, não é isso, Carlos? Que é economista do DIEESE, vinculado aqui ao CIDI Eletro. Você precisa de... 10, 15 minutos? 10 minutos? Nós vamos combinar 10 minutos para todo mundo, se precisar de mais tempo aqui para a resposta da CEMIG, está bom? Não tive. Então, uma palavra, Carlos Wagner. Obrigado, deputado. Bom dia, bom dia a todos da mesa e da audiência. Como já foi falado, eu trabalho no DIEESE, na assessoria econômica do CIDI Eletro, acompanho o CIDI Eletro nas negociações coletivas, tanto do acordo coletivo quanto da PLR. Vou falar um pouquinho dessa campanha, dar um pouco o contexto dessa campanha salarial de 2023, que a gente chama de campanha salarial, mas, na verdade, é uma campanha de renovação do acordo coletivo, mais ampla do que a questão salarial. Os eletricitários e outras categorias que participam desse acordo têm a data base, então, em 1º de novembro. E estamos discutindo a renovação desse acordo, que o último vigorou de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2023. Esse é o momento da renovação do acordo, é um momento muito importante para os trabalhadores, um momento muito aguardado, quando se tem muita expectativa em relação à renovação do acordo, com a expectativa de repactuação, junto com a empresa, dos termos do acordo, através da negociação coletiva. Nessa repactuação, a gente vai discutir, o que é discutido normalmente são as condições de trabalho, por exemplo, a questão da saúde e segurança, que é um tema, dentro das condições de trabalho, é um tema crucial para essa categoria, e se discute também as condições de vida do trabalhador e da sua família. Ajuste de salários, benefícios, toda a condição que vai dar para aquele trabalhador exercer a sua profissão com dignidade e com as condições necessárias. Falar um pouquinho mais especificamente dessa questão da repactuação das condições de vida, pegando a questão de benefícios, questão salarial, claro que se trata de uma disputa econômica entre o setor empresarial e os trabalhadores, é uma disputa entre salários e lucros, obviamente, no sentido que uma não concessão de um aumento de salário significa maior lucro e vice-versa. É claro que isso não é tão simples assim, é preciso pensar isso em uma perspectiva dinâmica, um processo que acontece ao longo do tempo, em que, nesse processo, vão existir ganhos de produtividade, isso é patente, a ocorrência desses ganhos de produtividade, e é necessário haver uma busca de uma repartição desses ganhos de produtividade. Então, a questão é discutir como que, ao longo do tempo, os ganhos de produtividade podem ser parcialmente incorporados aos salários ou se eles vão integralmente para os lucros da empresa. Então, é disso que se trata a repactuação ou a pactuação dessas condições de vida do trabalhador e da sua família. Essa necessidade de repartição dos ganhos de produtividade é uma necessidade, é uma necessidade, e ela é reconhecida pela sociedade brasileira, na medida, por exemplo, em que nós temos uma política de valorização do salário mínimo e prevê que o salário mínimo vai ser reajustado pela inflação, mais o crescimento econômico de dois anos atrás. Então, isso demonstra o reconhecimento dessa necessidade de repartição de ganhos de produtividade, e isso, no caso da política de valorização do salário mínimo, é feito através de negociação coletiva, as centrais sindicais apresentam a proposta, a reivindicação, isso é negociado no Congresso, então, há um pacto em relação a isso, e é claro que isso vai atingir, como uma política pública, vai atingir as categorias que não estão organizadas no sindicato. Uma política básica para garantir o mínimo e para garantir que o trabalhador que recebe o mínimo tenha incorporado ao longo do tempo os ganhos de produtividade a partir do crescimento, ou que o crescimento da economia seja repartido também com os trabalhadores e não só fique com a empresa. Diante disso, nós temos uma previsão de um aumento real do salário mínimo de 2,9% em 2024, possivelmente mais em torno de 3% em 2025, então, devemos ter cerca de 6% de aumento real do salário mínimo nos próximos dois anos. Mas, como eu falei, é uma política pública que vai alcançar os trabalhadores que não estão organizados nos sindicatos, especialmente. Quando a gente pega as negociações salariais ocorridas no Brasil em 2023, aqui eu tenho uma posição até meados de outubro, foram 13 mil negociações salariais registradas no Ministério do Trabalho, 13 mil, e desses 13 mil, 78% delas tiveram reajuste acima da inflação, tiveram um ganho real. Eu estou falando do ganho real, mas é importante pensar também o seguinte, esse indicador de ganho real, 78% de negociações, de 13 mil negociações, não é um número desprezível, com ganho real, isso serve também como um indicador da qualidade dessas negociações. O ganho real significa o fechamento do acordo com a melhoria, significa que aquele acordo melhorou. O ganho real é esse indicador de melhoria das negociações. Se está ocorrendo ganho real, é porque as negociações estão sendo bem-sucedidas, que não estão ocorrendo perdas de direitos, nos acordos, etc. Então, é um indicador de qualidade dessas negociações. No caso da CEMIG, dessa negociação da CEMIG, o que a gente pode afirmar com convicção é que existem condições para que seja negociado um aumento salarial por produtividade. Existem condições para que seja negociado o aumento real de salários, um aumento acima da inflação. E, portanto, e aí eu vou, na sequência, vou trazer alguns números para demonstrar isso, mas o argumento é que se há a condição para a negociação de uma melhoria salarial, não há razão para a redução de direitos no acordo coletivo. Existem condições para melhoria do acordo, não há motivo para reduzir os direitos desse acordo e também não há motivo no contexto atual para que as reivindicações que foram apresentadas pelos trabalhadores não sejam consideradas nesse processo de negociação. Importante lembrar o seguinte, o último aumento real, o último aumento acima da inflação que foi praticado na SEMIG por produtividade, aumento por produtividade, foi em 2012, por determinação por uma decisão judicial do Tribunal Superior do Trabalho, mas foi em 2012. Depois, ocorreram dois outros pequenos aumentos, 1% em 2016, mais um pequeno aumento linear de R$ 60,00, mas por outros motivos. Mas o aumento por produtividade, o último foi de 2012, então já se vão 10 anos sem concessão, sem a possibilidade de negociar um aumento real por produtividade, embora todos os anos, de lá para cá, o sindicato tenha apresentado essa reivindicação bem fundamentada, fundamentando esse aumento como o sindicato sempre faz, buscando demonstrar a evolução da produtividade física do trabalho, que é como é praxe das reivindicações salariais, buscar a fundamentação pela produtividade física, e nesses 10 anos isso foi negado pela empresa. Nesse período de 10 anos, vou pegar um outro indicador que não é físico, mas pegar o indicador da receita operacional líquida, nesses 10 anos, de 2013 até 2022, a receita operacional líquida por trabalhador passou de 3,1 milhões, atualizado para 2022, não estou pegando o valor da época, não estou trazendo esse valor para valores presentes, atualizado pela inflação, passou então de 3,1 milhões para 6,9 milhões, receita operacional líquida por trabalhador, ou seja, mais do que dobrou, em termos monetariamente atualizados, mais do que dobrou a receita operacional líquida para o trabalhador entre 2013 e 2022, então, isso durante todo esse período sem concessão de aumento por produtividade, a produtividade medida em termos da receita líquida, mais do que dobra no período sem qualquer recomposição por produtividade. E, rapidamente falando aqui, o tempo é curto, mas eu já dei esse indicador que mostra essa evolução da produtividade, mas todos os indicadores, se a gente pegar um período mais recente, os últimos 4 ou 5 anos, todos os indicadores da empresa são favoráveis para que se tenha uma boa negociação nesse ano de 2023. Se a gente pegar a energia faturada, ela cresce, o número de unidades consumidoras cresce ano a ano para um número de trabalhadores que ano a ano é menor, então, que também demonstra esse aumento da produtividade. A receita líquida também, ela tem crescimento ano a ano, ou lagida. O lucro líquido, no caso do lucro líquido, eu vou citar os valores, porque é um dado importante, porque é o resultado final de tudo que a empresa faz, é o lucro, tudo que ela arrecada e tudo que ela gasta, o lucro sintetiza esse resultado. Então, o lucro líquido, por exemplo, em 2019, foi 3,2 bilhões de reais, em 2020, que foi o ano da pandemia, 2,9 bilhões, então, tem uma queda, mas veja que não é uma queda significativa, tendo em vista a situação que a gente vivenciou. depois de 2022, aumenta para 3,8 bilhões, 21, desculpe, 22, 4,1 bilhões, e primeiro semestre de 2023, 2,5 bilhões. Hoje, no final do dia, vamos conhecer o resultado do terceiro trimestre. Então, isso demonstra que a condição da empresa é favorável, existem plenas condições para se obter uma boa negociação. O meu tempo já está esgotando, só para encerrar, também dizer que na questão financeira, a classificação da empresa no mercado financeiro, ela é muito favorável, a empresa tem demonstrado isso realizando investimentos, e assim por diante. E também, só o último dado, para citar aqui, é relacionado à cobertura tarifária em relação às despesas operacionais, que sempre foi colocado como empecilho nas negociações, que o valor da tarifa não cobria as despesas operacionais, isso sempre foi trazido com muita ênfase pela empresa para negar os preços da categoria eletricitária. E aí, é importante dizer que hoje a empresa tem uma folga entre o que é coberto pela tarifa e as despesas que a empresa tem. Então, essa folga em 2022 foi de R$ 448 milhões em 2022. Então, em 2021, R$ 448 milhões, em 2022, R$ 199 milhões e em 2023, R$ 135 milhões no primeiro semestre. Então, são informações que demonstram que é necessário e é possível avançar na negociação desse acordo coletivo. Ok, Carlos. Obrigado pela exposição. Vou passar a palavra imediatamente para a Marielena Bárbara, do CENG. Barbosa. Barbosa. Homenageando meu querido pai, que está em outra dimensão. agradeço aí, em nome do Sindicato de Engenheiros, a participação nessa mesa, aos colegas sindicalistas, aos colegas da CEMIG, a você, Betão, que está sempre aí nos apoiando nessa luta. E eu gostaria de iniciar, eu peço licença a vocês, para homenagear uma pessoa que nos apoiou muito no movimento sindical e lutadora pela democracia nesse país que partiu hoje. É a advogada Elisabeth Mariano, e eu rendo aqui a minha homenagem a ela, que nos ajudou muito, muito, muito a construir alternativas nas negociações que, às vezes, pareciam emperradas na CEMIG. E o que é importante a gente fazer é isso, construir alternativas. A gente vê que a CEMIG é uma empresa próspera, é uma empresa indispensável para o Estado e para o país, é uma empresa cujos profissionais extremamente especializados contribuem na gestão dessa empresa. Mas o que a gente vê hoje, com muita apreensão, e eu digo até mesmo com muita tristeza, é uma gestão do lucro e do abandono de gestão. E é o que nos parece. E o que eu chamo de abandono de gestão? a empresa está reduzindo o seu quadro de forma muito preocupante, quando reduz o seu quadro, e eu falo em nome dos engenheiros e de toda a cadeia da engenharia e todos os profissionais, quando você reduz, através de programas de incentivo de desligamento continuados, sem um planejamento de reposição, tanto de pessoas quanto de conhecimento, e eu reforço, eu sou formada em engenharia elétrica, tive uma boa formação na faculdade, fiz pós-graduação e muita formação na empresa, tanto na prática quanto teórica. e não é fácil você estar seguro para prestar esse serviço, é um serviço onde a gente trabalha com geração, transmissão, distribuição. O nosso sistema de distribuição é tão grande que ele daria 11 voltas em torno da terra, e ele é um serviço perigoso, para você chegar em uma subestação, você tem que saber qual o equipamento que é aquele, qual é o papel dele, o que você faz ali, você pode provocar um blackout no país inteiro, então, isso exige formação, isso exige cuidado, isso exige equipe, exige descanso, exige saúde mental, emocional. E o que a gente vê hoje? A não reposição desses quadros coloca a empresa em risco operativo, porque o sistema da SEMIG está interligado à rede básica nacional, as nossas usinas têm grandes usinas que precisam ser monitoradas para que não se rompam, a gente vê o que é o risco de um rompimento de barragem, as da SEMIG são seguras, foram construídas com engenharia, são mantidas com engenharia, mas esses engenheiros estão indo embora, a empresa está demitindo profissionais de geração, está realocando profissionais de geração para outros lugares, como se a geração deixasse de existir. Então, nós vemos isso com muita, muita preocupação e os números, a gente tem levantado essa questão na mesa, que é preciso adequar quantidade, capacitação desses profissionais e nós estamos vendo na prática o que aconteceu em São Paulo, o desmonte da Enel demitindo profissionais que está tendo preço. Outro dia, eu vi uma entrevista muito interessante do ex-presidente da Eletropaulo, quando era estatal, e um trabalhador da mesma Eletropaulo. O que eles disseram? Foi abandonado a manutenção preventiva. O que acontece quando você abandona a manutenção preventiva? A hora que tem uma interrupção não programada, o reestabelecimento precisa de gente, precisa de conhecimento e não tem. E o sistema está precário. Então, ele vai realmente cair. As subestações vão atuar, as redes vão cair, as árvores vão cair sobre as redes. Então, hoje, eu estou vendo lá, enterro o cabo. Não é simples assim, não. Enterrar cabo não é simples, não. Exige uma tecnologia, é muito custo, é complexo. Então, assim, o que a gente vê hoje na empresa são mortes. São mortes, acidentes que vão de leves, graves e fatais. Então, isso o quê? Isso é resultado de uma gestão de abandono. E eu volto a insistir. Esse abandono já tem algum tempo. Essa gestão, esse governo, desde o primeiro dia, ele fala mal das empresas estatais, só que tem seis anos que a gestão é sob sua direção. Indica gestores, indica diretores. E o que a gente vê na empresa hoje? O sindicato de engenheiros, ele representa os engenheiros em todos os cargos, inclusive os gerenciais. Sempre representou e respeita. Então, nós entendemos, sim. são todos trabalhadores com diferentes papéis. E o que está acontecendo na empresa hoje? A empresa, ela está levando a um nível de insegurança desses gestores, tal a mudança. Tal a mudança. Então, uma empresa que sempre trabalhou com a equipe interna, com a equipe formada na empresa, os gestores galgavam esses postos. Vários entraram como eletricistas e chegaram aos superintendentes. diretores sempre foi cargo político, mas a gente vê muitos diretores com competência técnica. Então, o que a gente vê hoje? E eu tenho visto isso, porque eu já fui dirigente sindical há mais de 30 anos, depois eu exerci cargos na empresa, técnico e de gestão, na distribuição, que era a maior parte da empresa do ponto de vista de trabalhadores e de rede elétrica, e depois na RH, onde eu conheci mais ainda a empresa. Então, o que a gente vê hoje? Os gestores inseguros, ele não sabe se amanhã ele continua gestor ou não. Essa insegurança é transferida para a equipe, porque, então, isso não cria vínculo. Então, abandono, abandono de gestão. Então, assim, além deles perderem o cargo, perdem a remuneração de um dia para o outro, sem nenhum aviso, sem nenhum planejamento, sem nenhuma justificativa técnica. Trazem amigos de São Paulo? Nada contra os paulistas, mas por que, se nós temos equipe na casa, se sempre foi assim? Então, o que a gente vê? Aumento do número de consumidores, e aí tem um plano de expansão na empresa, que é muito bom. Agora, serão mais subestações, mais quilômetros de rede para operar e manter com segurança. por mais que a tecnologia avance, nós continuamos tendo transformadores, nós continuamos tendo postes, nós continuamos tendo cabos. Então, é preciso de gente. Nós temos os centros de operação que comandam a distância, então, a pessoa está lá no centro de operação e o trabalhador está lá na rede. Um erro que ele comete, ele mata. Ele mata. é preciso de ter infraestrutura tecnológica para ter o suporte, é preciso de ter o trabalhador treinado lá na ponta, é preciso de ter uma rede bem mantida e é preciso de ter um trabalhador treinado no centro de operação, tanto na rede da Semig, quanto a rede básica, que atende o Brasil inteiro. É tudo interligado. O sistema elétrico, ele tem uma concepção de monopólio natural e um sistema cooperativo. Então, as hidrelétricas, elas são despachadas considerando todos os rios, toda a água, Minas é considerada uma caixa d'água. Então, é importante que se olhe para isso. É o que a gente solicita aqui. E a empresa na mesa, o Senge, ele negocia com várias empresas. Então, a gente tem um estranhamento, a gente vê, na última reunião, hoje eu não participei, na última reunião eu comentei com a nossa assessora jurídica, que também participa de várias. Eu falei assim, isso aqui está parecendo uma esquizofrenia. Eu não sou médica, mas, assim, esquizofrenia é aquela pessoa que tem mais de uma realidade, que duvida da própria realidade. A empresa trouxe para a mesa de negociação, não a resposta à demanda dos seus trabalhadores, trouxe uma demanda interna para retirar direitos e atacar os sindicatos, reduzindo dirigentes sindicais, reduzindo a estabilidade dos dirigentes sindicais. Então, eu falei assim, mas isso aqui é uma esquizofrenia, não dá para ser assim. Então, o que nós demandamos, estamos dispostos, estamos disponíveis, vamos defender essa empresa, vamos recompor os quadros, vamos reconstruir junto as possibilidades de um relacionamento ético, na defesa desses trabalhadores, de seus direitos, tem um acordo coletivo muito valioso, são vários tijolinhos que foram construídos anos a fio pela mobilização dos seus trabalhadores e empenho das suas direções sindicais e da empresa que compreendeu a necessidade. Então, assim, nesse momento que a gente está aqui, a empresa está aqui, vamos trabalhar no sentido de valorizar, reconhecer o valor dessa empresa para todos nós, para os trabalhadores, para a população, para o país, e é possível isso, sabe? Então, é esse convite, esse pedido que eu faço em nome dos engenheiros da empresa, em nome do Sindicato de Engenheiros e junto com todos os nossos colegas de outras entidades sindicais. Obrigada. Obrigado, Maria Helena. Passar a palavra para o Everson de Alcântara Tardelli. Não, na verdade, é para... Everson, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, representando o João Wine, Oliveira Abreu, presidente dos sindicatos eletristais do sul de Minas. Bom dia a todas as pessoas presentes que porventura assistam via internet ou TV Assembleia. Eu vou me ater a uma discussão que a Maria Helena começou aqui, que eu acho que era importante. Antes disso, é importante entender o que está acontecendo, não só na CEMIG, mas na CEMIG principalmente, e depois que o Partido Novo assumiu o governo do Estado em Minas Gerais, o ataque que vem sendo implementado desde o primeiro mandato de Zema em todos os sindicatos e nas categorias dos trabalhadores do Estado, é com muita violência que eles vêm para destruir os sindicatos e para garantir as benesses para os seus pares. eu acho que ficou muito claro, Betão, na CPI da CEMIG, que nunca, nunca, na história da CEMIG, essa empresa foi tão aparelhada por indicações políticas do Partido Novo e contratação de pessoal ilegal, como está acontecendo agora. Nunca, na história dessa empresa, trocaram todo o corpo gerencial, como fizeram agora, para nomeação de pares partidários, vamos dizer assim. E esse modelo de gestão que eles estão adotando, além das ilegalidades apontadas no relatório final da CPI, que não são poucas, tem indiciamento, pedido de indiciamento, inclusive, por crimes de peculato, e para quem sabe o que é isso, peculato é roubo, então esse povo está roubando a CEMIG. roubando o povo do Estado, é isso que está acontecendo nessa empresa, e, além disso, as pessoas que, de alguma forma, não aceitaram, não admitiram fazer coisas erradas, celebrar contratos de terceirização errados, foram demitidas, sumariamente. Tem processos judiciais de líderes capacitadíssimos de saúde e segurança no trabalho, que foram demitidos por não concordar com esse modelo de gestão e com a forma que eles vêm praticando dentro dessa empresa, assédio moral, além da prática antissindical. Eu vou chegar na prática antissindical em breve, rapidamente, mas, principalmente, com relação a todos os trabalhadores. A pressão que esse novo corpo, e aí, esse novo, velho corpo gerencial que se colocou na empresa, é a partir da truculência que eles não permitem trabalhadores participar de greves, trabalhador filiado a sindicatos sofrem perseguição, os dirigentes sindicais sofrem perseguição, inclusive, abrindo um parênteses, fui demitido por perseguição porque denunciei a prevaricação do governador Zema na CPI da CEMIG. Não tenho dúvida que essa é a razão da minha demissão. Tem outros dirigentes sindicais também demitidos. e isso tudo diz respeito ao que a Marilena estava dizendo, sobre saúde mental dos trabalhadores. Hoje, na CEMIG, os trabalhadores estão sob uma pressão violenta e sofrendo esse assédio com medo de tudo. Aquela velha tática do manda quem pode, obedece quem tem juízo, mesmo que você vá fazer coisa errada, porque mandou fazer, você tem que fazer. É assim que está funcionando essa empresa. E aí, a gente entra também na prática antissindical. Desde o começo, também vem perseguindo dirigentes de todas as entidades sindicais e, no nosso caso, hoje, a CEMIG acaba de apresentar, já encaminhou para a gente, que é a proposta para a renovação do acordo coletivo desse ano, onde ela reduz drasticamente o número de dirigentes sindicais liberados para atividade sindical. reduzindo para um dirigente apenas por causa de entidade. É impossível. A gente vê hoje, e aí, permitam eu falar sobre um evento que eu participei em São Paulo, na Unicamp, sobre saúde mental relacionada ao trabalho. e lá eu tive acesso a um livro e um documento que foi produzido, o livro chamado Busquem Aí, Desse Jeito Não Dá Mais, e um dos capítulos desse livro, ele trata, o livro foi publicado pelo Ministério Público do Trabalho, e um dos capítulos desse livro trata dos transtornos invisíveis na realidade sindical. E aí ele mostra exatamente para além do que o assédio moral provoca no trabalhador o que essas práticas têm provocado no dirigente sindical, o adoecimento de dirigente sindical, a sobrecarga de trabalho que hoje recai sobre o dirigente sindical, com essa redução que a CEMIG vem propondo de diminuir o número de dirigentes sindicais, aumenta essa carga, aumenta esse peso no dirigente sindical que for ficar liberado. É dito e feito, vai adoecer, já estão adoecendo e vai adoecer. Então, há uma intenção muito clara de ataque à entidade sindical, de enfraquecimento à entidade sindical que a empresa demonstra na sua proposta de acordo coletivo. O único objetivo, retirar direito dos trabalhadores a partir do enfraquecimento da atuação das entidades sindicais. Esse artigo que eu estou citando, chamado de transtornos invisíveis na realidade sindical, ele demonstra uma questão que é muito pouco debatida no mundo do trabalho, que é esse adoecimento mesmo do dirigente sindical e uma comparação um tanto quanto perspicaz com relação à aporofobia. Quando é um termo recente que tem sido usado hoje no país, que é a aversão aos pobres, no caso que a gente tem passado na CEMIG, é sindicatofobia. Nós precisamos entender o que é isso, o que está acontecendo na sociedade, porque as práticas empresariais têm induzido para que a sociedade, de uma certa forma, tenha sindicatofobia. Então, quando se fala em sindicato, já é sindicato, é o dirigente sindical, e aí vem os ataques às entidades sindicais para enfraquecer a luta dos trabalhadores. só para a gente ter uma ideia, desprezar a atuação sindical e o papel e a importância das entidades e do dirigente sindical em qualquer empresa, em qualquer relação trabalhista, é, de fato, caminhar para uma possibilidade de trabalho semelhante ao trabalho escravo. É isso que tem acontecido e é contra isso que a gente luta e que a gente vem para essa audiência pública tornar público as práticas que a CEMIG tem fazendo no que diz respeito, principalmente, às entidades sindicais. O desmonte que ela quer promover nas entidades sindicais torna impossível a atividade sindical. Acredito que nenhuma das entidades que estão hoje com a CEMIG tem condições de cumprir o que ela está propondo de ter um dirigente sindical apenas. É impossível, vai adoecer essa pessoa, ela vai se acidentar na rodovia, alguma coisa vai acontecer. Então, precisamos de fato lutar contra isso e a empresa precisava de fato demonstrar que se preocupa com a saúde. Ela não preocupa nem com a saúde do trabalhador e muito menos com a saúde do dirigente sindical. Nós estamos adoecendo de excesso de trabalho e ninguém vê isso e na realidade precisamos pensar sobre sindicatofobia. É um termo que está surgindo agora, mas que a gente precisa pensar porque a destruição das entidades sindicais caminha para a destruição das relações trabalhistas no país. Muito obrigado. Ok, Elson. Muito bom a discussão, inclusive, tentam passar a impressão que o dirigente sindical liberado está tranquilo, está livre, não está tendo que na empresa, isso acontece em várias outras empresas. E é um absurdo porque o dirigente sindical liberado é que o cara vai percorrer, vai para todo lado, ele tem que confletar na porta da fábrica, na garagem, fazer negociação, então ele faz vários tipos de serviços diferentes. E muitas vezes até resolve alguns problemas que poderiam afetar e a própria empresa ele consegue resolver dentro do sindicato. Vou passar a palavra para o Emerson Andrade, Andrada, que é o coordenador geral do Sindicato de Minas Gerais. Emerson. Agradecimento ao deputado Betão pela intervenção, pela convocação dessa audiência aqui na comissão de trabalho. Agradecimento especial também aos colegas sindicalistas que acompanham a mesa e que nos acompanham aqui nessa audiência. Agradecimento ao Carlos Machado, pelo DIESE, que nos ajuda muito na construção da inteligência que nos permite fazer debates qualificados sobre os diversos temas que interessam à categoria eletricitária e ao mundo do trabalho. Agradecimento também aos trabalhadores e trabalhadoras do Sindicato que nos apoiam também nessa luta árdua e aos eletricitários e eletricitárias que nos acompanham aqui no plenário e pelas redes da TV Assembleia. É importante que se diga, camarada Betão, que daqui a pouco a representação da empresa vai trazer o posicionamento dela, mas quando nós, dirigentes sindicais, trazemos para a Assembleia Legislativa ou para a negociação ou para a mesa de negociação a defesa do acordo coletivo de trabalho, não se trata exclusivamente de uma defesa corporativista da posição do eletricitário e nem de uma defesa da posição do sindicalista. Mas a defesa do acordo coletivo de trabalho faz parte de um processo muito mais amplo de defesa do trabalhador a serviço do sistema elétrico e um pouco mais ainda da própria sociedade que é a beneficiária direta do trabalho, do resultado do trabalho desse trabalhador e desse trabalhador. Desse modo, quando nós colocamos, por exemplo, no acordo coletivo de trabalho uma proposição que busca aprimorar os processos de trabalho no sentido de mitigar os riscos da atividade, no sentido de melhorar a condição de saúde ou a condição de segurança do eletricitário e do eletricitário, nós estamos... Não é apenas uma luta corporativista, não é apenas uma luta para o quadro próprio, porque também envolve uma quantidade muito grande de trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas que, inclusive, não são legalmente representadas pelas entidades sindicais que estão fazendo parte desse debate aqui. Nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui a nossa solidariedade ao companheiro André Luiz Rodrigues da Silva, que faleceu ontem a serviço dessa empresa, a serviço da CEMIG, mais uma pessoa falecida a serviço da CEMIG no ano de 2023, de vários, dos quais a gente já está perdendo a conta, e que representa esse momento que nós estamos passando dentro da CEMIG hoje, em que uma quantidade sucessiva de acidentes colocando trabalhadores e trabalhadoras sob risco de vida e, algumas vezes, ceifando a vida desses trabalhadores, dessas trabalhadoras. Então, quando a gente propõe uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor de saúde e segurança, não é só para nós, não, né, Elis? A gente propõe para toda a força de trabalho e aumentar a segurança da força de trabalho e também aumentar a segurança da população que é beneficiária da energia elétrica, mas que também coloca riscos, coloca a população sobre riscos se o nosso sistema elétrico não estiver adequadamente tratado, não estiver nas condições adequadas de segurança. E é por isso que, quando a representação da CEMIG apresenta uma proposta de renovação de acordo coletivo de trabalho que ataca, além do próprio acordo coletivo, ativo de trabalho, o direito do trabalhador de se fazer representar através das entidades sindicais, isso é uma circunstância muito grave. É muito grave porque diminuirá para momentos futuros a capacidade de resposta das entidades sindicais aos graves eventos de saúde e segurança que têm acontecido dentro da empresa. Quando a empresa apresenta numa proposta, ela apresentou para nós há poucos minutos atrás, uma proposta onde ela admite que vai receber e avaliar propostas técnicas das entidades sindicais sobre saúde e segurança, o que na prática ela está dizendo é que não vai fazer nada em relação às proposições das entidades sindicais sobre saúde e segurança. porque nós apresentamos para a negociação desse acordo coletivo, no caso do Sindicato, 46 itens de pauta para a renovação do acordo. Eu sei que o Sindicato apresentou 69 itens de pauta para o acordo coletivo, não sei qual é o número do CENG, Marilena, você lembra de memória? Um outro número referente ao CENG e a empresa no processo de negociação de acordo coletivo pega esses itens, depois de cinco reuniões joga esses itens na lata de lixo e fala agora vamos discutir a pauta da empresa que é, sobretudo, avançar sobre os direitos da categoria eletricitária, direito de judicializar contra a CENG quando tem na relação de trabalho seus direitos individuais violados. A CENG está propondo, Betão, nesse acordo coletivo de trabalho que a gente traga para o acordo coletivo de trabalho dispositivos que retirem da categoria eletricitária que sente os seus direitos violados e que a gente combine no acordo coletivo de trabalho a supressão desses direitos, na maioria das vezes direitos individuais, isso está na pauta do acordo coletivo, na contra-pauta da empresa que, segundo eu disse, desprezou as pautas que os sindicatos trouxeram para a mesa de negociação e trouxe a contra-pauta da empresa, está também na contra-pauta da empresa a proposição que o Everson já trouxe aqui de inviabilizar a atividade sindical na medida que, além de retirar o número de dirigentes sindicais, além de diminuir o número de dirigentes sindicais inviabilizando a atividade sindical, ainda propõe a retirada da estabilidade dos dirigentes sindicais que estão lá na base, inviabilizando, inclusive, a montagem de chapas para a disputa de próximas eleições, porque quem é que vai querer fazer parte do sindicato numa empresa que persegue, numa empresa que assedia, numa empresa que adoece os seus trabalhadores mediante assédio, se não tiver estabilidade sindical? Então, no sentido, inclusive, de inviabilizar a montagem de chapas futuras. e esse cenário faz parte de uma construção que remete para um momento futuro a categoria eletricitária não vai ter acordo coletivo de trabalho, porque, se a cada ano três, quatro, cinco itens são atacados e, a cada ano, a quantidade de dirigentes sindicais é reduzida, a possibilidade de resposta das entidades sindicais é reduzida mediante ameaças da empresa, o resultado que nós teremos é que, para o próximo ano, a CEMIG volta e ataca mais um pouco o acordo coletivo com as entidades sindicais com uma capacidade muito menor de resposta, num período curto de tempo não teremos mais acordo coletivo de trabalho. Então, a empresa vai, daqui a pouco, dizer que a categoria eletricitária tem um dos acordos coletivos mais robustos do Brasil, isso não é uma benesse do governo Zema, isso é uma construção e uma conquista da categoria nos últimos 70 anos de luta e de, inclusive, de abrir mão de determinados direitos em troca de outros, inclusive de direitos salariais em troca de outros direitos como plano de saúde, como plano de previdência, e que a empresa nesse momento se utiliza de dispositivos da reforma trabalhista feita pelo golpista do Michel Temer para combater essa grande conquista da categoria eletricitária que é o acordo coletivo e tentar impor à categoria eletricitária sucessivas derrotas no sentido de retirar direitos e de, cada vez mais, deixar a categoria eletricitária com um acordo coletivo muito próximo do mínimo que a legislação estabelece, mas muito distante daquilo que foi o histórico da categoria. E, hoje, deixar a categoria eletricitária com o mínimo que a legislação estabelece é, na prática, deixar muito abaixo o domínio, porque grande parte do que está previsto na legislação a empresa não executa. Nós estamos com questionamento nesse momento em relação à CEMIG, por exemplo, que a empresa tem constrangido vários trabalhadores e trabalhadoras ao cumprimento do descanso semanal remunerado. É um dispositivo legal, é um pressuposto que a legislação estabelece e que, hoje, a CEMIG não cumpre para diversos trabalhadores e trabalhadoras que exercem o serviço direto no sistema elétrico, inclusive colocando esses trabalhadores e essas trabalhadoras sobre risco de vida quando os submetem à exaustão do trabalho sem a devida possibilidade de descanso. Então, defender o acordo coletivo de trabalho nesse momento é defender a saúde, a segurança dos eletricitários para o exercício de suas funções, e eu não estou falando só daqueles que estão submetidos ao risco elétrico, mas também a saúde e segurança dos eletricitários que trabalham nas atividades correlatas, mas que, hoje, adoecem e têm a sua condição de saúde bastante prejudicada por uma dinâmica que nós chamamos dentro da CEMIG como o uso do assédio moral como prática de gestão. Hoje, o assédio moral dentro da empresa é bastante sistemático, não é. Antigamente, você tinha momentos de assédio moral dentro da empresa que eram característica peculiar de um gerente ou outro e eram situações que eram tratadas com a direção da empresa, muitas vezes, a contento da categoria. Hoje, é uma prática tão recorrente e tão similar que nós entendemos que se trata de uma metodologia de gestão para afastar o trabalhador e a trabalhadora das suas reivindicações. No atual momento, foi convocado para essa audiência pública o gerente da base operacional do Anel Rodoviário, o senhor Dio Zair, que, lamentavelmente, não compareceu aqui, porque eu acho que seria importante a gente falando também da renovação da Corte Coletiva de Trabalho e dessa questão do constrangimento do direito de trabalhadores e trabalhadoras a se manifestar, que o senhor Dio Zair estivesse presente aqui para explicar a prática recorrente de assédio moral que ele comete contra os seus subordinados, no sentido de explicar se ele faz isso por iniciativa própria ou se ele tem, Maria Helena, a autorização da alta cúpula, da alta gestão da empresa para cometer os assédios morais que ele comete. se ele tem a complacência da alta direção da empresa e aí, João Paulo, eu gostaria que a direção da empresa explicasse isso para poder ameaçar trabalhador de transferência para cidades distantes por conta do envolvimento de trabalhadores com atividades sindicais. Essas questões, elas precisam ser esclarecidas porque a Semig, como uma empresa de economia mista, tendo na sua prevalência o capital do Estado de Minas Gerais, precisava ter mais do que as outras empresas um compromisso com a legislação e mais do que isso, um compromisso social de cumprimento através da gestão da empresa de um pacto social que remetesse para as demais empresas do Estado, aquelas empresas que não são de influência direta do poder público, que remetesse para as outras empresas a uma prática de administração de sua mão de obra que fosse saudável, que fosse eficiente, válida para a sociedade, que fosse uma prática de relacionamento com os trabalhadores e trabalhadoras, com a sua força de trabalho, que servisse de exemplo para que as outras empresas se tornassem cada vez melhores. Quando a Semig dá esse exemplo negativo, o que a gente espalha para a sociedade é que se o governo, que tem a obrigação de fazer e de fiscalizar os outros para que não façam errado, faz errado, o recado que a gente dá é que no mundo do trabalho tudo vale, que no mundo do trabalho quem manda é o capital e o trabalhador tem que se submeter e que adoecer, matar, perseguir o trabalhador não é um grande problema do capital, mas que é apenas uma consequência da busca desenfreada pelo lucro. Eu vou ficando por aqui, mas gostaria que a direção da empresa respondesse aos questionamentos que são aqui colocados e gostaria também que desta audiência pública, Betão, saísse também um requerimento de explicações à gerência do senhor Duzair sobre as perseguições específicas que têm acontecido aos trabalhadores e trabalhadoras dentro daquela gerência e que esse requerimento também fosse expandido para outras gerências que têm práticas semelhantes na prática do senhor Duzair. Obrigado. Obrigado, Emerson. Nós vamos passar a palavra para os representantes da empresa, mas eu fiz algumas anotações aqui sobre as falas. Por exemplo, a discussão sobre reajuste salarial, ano a ano, do lucro da empresa tem aumentado mesmo durante a pandemia e possibilita, por exemplo, um ganho real que já não é concedido há muitos anos. A não reposição de pessoal na empresa, das pessoas que vão se aposentando, falecendo, que traça um paralelo com a situação que nós estamos vivendo lá em São Paulo, hoje está completando algumas milhares de pessoas, 120 horas sem luz. 120 horas sem luz. O assédio moral, a prática do sindical, que afeta, inclusive, a saúde mental, número de acidentes de trabalho, de mortes, retirada de direitos individuais, diminuição de dirigentes sindicais, retirada de estabilidade do dirigente sindical na base, caminhando no processo de fim de acordo coletivo, além também da questão do assédio moral. Ou seja, das discussões que nós já viemos fazendo sobre relação da empresa com os trabalhadores, nós estamos vendo uma deterioração desse processo. Então, vou passar a palavra para você, primeiro, para o João Paulo, para tentar explicar essa situação. Bom dia, bom dia, deputado Betão. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na Assembleia, nessa comissão, o nosso compromisso, desde que a gente assumiu exatamente promover um diálogo mais amplo com a Assembleia, estando presente em todos os convites, e isso tem sido feito. Eu acho que esse é um caminho muito curto entre o Parlamento e a SEMIG para que a gente possa dialogar melhor. Então, isso é uma coisa que já melhorou bastante de um tempo para cá. Nós trouxemos aqui o Bruno, que é o nosso representante da área, que todos vocês aqui já conhecem também, deputado, para que ele possa apresentar o ponto de vista da SEMIG. E eu vou estar junto com ele aqui para poder fazer algumas considerações também que eu considero pertinentes ao caso, assim que ele concluir a explanação técnica. Está bem? Passar a palavra para o Bruno. Bruno, é só para ver ele aqui, representando também o diretor-presidente. Pessoal, bom dia a todos. Cumprimento aqui o deputado Betão, meus colegas aqui de mesa, Emerson, Everson, Carlinhos, Maria Helena, os demais presentes aqui à audiência pública e todos que nos assistem pela TV Assembleia. Bom, o Carlinhos comentou um pouco sobre a questão financeira da empresa e aí tem um ponto que eu gostaria de comentar quando se fala da cobertura regulatória da empresa. Então, há itens financeiros não cobertos pela tarifa. Só relativo ao pós-emprego, ao pós-emprego, a gente tem mais de 5 bilhões de reais elencados no balanço da companhia, referente à saúde, são 3,4 bilhões de reais e esses valores não são cobertos pela tarifa. Então, essa questão, essa conta de que há uma folga na cobertura regulatória da companhia é um fato que não é a verdade. Dentro do balanço da companhia, a gente tem essa situação. Em relação especificamente ao acordo coletivo de trabalho, nós temos, acabamos de apresentar agora para as entidades sindicais, dos empregados, uma proposta de renovação do acordo que não retira nenhum benefício dos empregados. Não retira nenhum benefício dos empregados. Garante uma série de benefícios, e aí, deputado, o Carlinhos também comentou, por exemplo, em relação ao salário mínimo. Só o ticket nosso, apenas o ticket, é um valor superior ao salário mínimo, bem superior ao salário mínimo, apenas o ticket. São benefícios expressivos, auxílio-educação de mais de R$ 4.400 por semestre, logicamente, há critérios da empresa, a gente tem verba de 1,2% para fazer as movimentações salariais dentro da companhia, auxílio-crest de mais de R$ 1.000, são benefícios expressivos que estão dentro do nosso acordo coletivo e que a empresa está propondo renová-los. Outra questão também que eu gostaria de abordar aqui, em relação, a Maria Helena comentou um pouco sobre a questão da qualificação dos nossos profissionais, situou uma área que é muito importante, a área nossa de segurança de barragens. Todos os profissionais dessa área, e eu te falo que a gente está falando dos maiores especialistas no Brasil dessa área. Então, a empresa possui os maiores especialistas em segurança de barragens. Todas as nossas instalações são seguras e são contempladas com esses profissionais. Em relação à recomposição do quadro de pessoal, desde novembro de 22, nós já contratamos próximo a 270 eletricistas. Desde novembro de 22, durante o período de 12 meses. A gente lançou recentemente um concurso público, são 240 vagas, com provas ainda esse ano, também para fazer a recomposição dos quadros de técnicos e profissionais de nível superior. Então, assim, é uma... Quando a gente comenta essas questões aqui, isso prova todos os benefícios e as ações que a empresa tem feito em relação aos pontos elencados aqui. Outra questão aqui que eu queria colocar também em relação à saúde e segurança do trabalho. Esse é um valor inegociável para a empresa e também a gente cumpre todos os preceitos legais referentes a esse tema. Esses são pontos que eu explanei aqui. e fico à disposição aqui para mais esclarecimentos, mas no momento era isso que eu queria pontuar aqui. Obrigado, viu, deputado? Obrigado. Bruno, o senhor quer completar alguma coisa, ou não? Isso. Alguém do plenário gostaria de falar? Jefferson. Jefferson, você fala o seu nome completo, a entidade representa, porque está gravado. Ok, bom dia, deputado Betão, bom dia, que está com o ponto da mesa, obrigado, Betão, pelo espaço. meu nome é Jefferson Silva, sou secretário-geral lá no CINDIALETA, também sou do Movimento Brasil Popular. Primeiro, eu quero dirigir a palavra aqui ao João Paulo, representante da empresa, quando diz que o outro representante da empresa, Bruno Viana, ia trazer o ponto de vista da CEMIG. Eu me nego a dirigir a essa gestão nomeada pelo Zema como CEMIG. Eu tenho 30 anos de CEMIG, nós temos aqui companheiros e companheiras em 25, 30, 35 anos de empresa, trabalhadores aposentados, que conhecemos essa empresa e sabemos da importância dessa empresa e eu me nego a chamar a gestão privatista do Zema como CEMIG. O que está aqui não é CEMIG, o que está aí é a destruição da CEMIG. E dizer que o acordo coletivo de trabalho é uma conquista da classe trabalhadora, quando o movimento sindical na época da ditadura militar, entendendo os enfrentamentos que estavam sendo feitos na relação capital-trabalho, a opressão aos trabalhadores, construiu, por via de pressão, mobilização social, a intervenção na constituinte e a garantia, para além dos direitos sociais, também direitos trabalhistas na Constituição de 1998 e é na Constituição que reconhece o acordo coletivo de trabalho como instrumento de proteção dos trabalhadores, mas que protege também as empresas dos trabalhadores não exigirem ou manifestarem judicialmente direitos para os que estão estabelecidos na Constituição ou no acordo coletivo de trabalho. Então, essa é uma conquista da classe trabalhadora. No entanto, no fim da ditadura militar, com a redemocratização, também se instaura uma outra ditadura que é a ditadura de mercado. E nós nunca tivemos condições tranquilas na negociação do acordo coletivo de trabalho. Sempre foram difíceis, sempre foram duras. Mas, na gestão do governo Zema, fizemos negociação em 2019 por dois anos, fizemos negociação do acordo coletivo de trabalho em 2021 por dois anos, estamos negociando agora em 2023. não existe negociação com a gestão Zema na CEMIG. Tentam, de todas as formas, implementar o projeto de privatização dentro do nosso acordo. E é isso, deputado Beto, que nós estamos trazendo. Nós não vamos permitir a interferência do governo do Estado no acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que eles têm. O que a gestão da CEMIG quer é fazer gestão do sindicato sobre organização sindical, como a fala do Emes diz, para retirar liberação sindical, para retirar estabilidade sindical, é para demitir dirigente sindical. É isso que eles querem fazer, acabar com a organização sindical. Eles retiram direitos quando propõem que os novos entrantes dentro da CEMIG, os novos concursados sejam cerceados de participar do plano de saúde PSI e querem que o sindicato concorde com o plano que ele tira dos aposentados o direito da sua participação. E é óbvio, quem está na ativa hoje vai aposentar e óbvio que na vida laboral ela gera adoecimentos laborais e que podem, obviamente, na aposentadoria precisar de tratamento, enfim, não tem como a gente fazer acordo com esse tipo de proposta que visa prejudicar os trabalhadores, que visa fazer gestão sobre o sindicato, que visa fazer gestão sobre a empresa. Betão, nós estamos discutindo o plano de saúde lá no Supremo Tribunal. A gestão do CEMIG pegou parte do que está sendo discutido lá e quer resolver aqui no acordo coletivo de trabalho. Nós propusemos tiros daqui e vamos resolver lá. Já está em discussão o que a justiça decidir, decidiu, mas não vem aqui tentar impor à força alterações também no plano de saúde e nós não vamos admitir. O CINDI Eletro apresentou a pauta que tinha como relevância, ponto principal, saúde e segurança. Sabe por quê, Betão? Você acompanhou muito bem. E a questão da saúde e segurança está relacionada aos assédios que a gestão tem implementado e eu vou trazer uma questão que é as denúncias que vêm de trabalhadores é que o diretor da pasta de estratégia meio ambiente e inovação, o senhor Maurício Dallagnese, tem tantas denúncias de assédio que ele diluiu a melhor equipe de P&D do setor elétrico brasileiro. Hoje, essa equipe está diluída porque os trabalhadores saíram da equipe porque não aguentam trabalhar com tanto assédio coletivo diante desses trabalhadores. Inclusive, tem uma denúncia do Ministério Público que o Ministério Público também, sob intervenção do governo, arquivou a denúncia do Maurício Dallagnese. Então, tem uma gestão assediadora e que, visando investir e avançar no projeto de privatização, interfere nos processos de trabalho e aí a gente tem a morte de Gabriel Luciano, a gente tem a morte de Marcelo, a gente tem a morte de outros trabalhadores e o adoecimento de tantos outros que não estão aguentando mais como está a condição de trabalho nesse momento. E aí, quando a gente coloca essa pauta da saúde e segurança, o que a gestão da empresa faz? Ela inova, se inova em suas estratégias para negociação do acordo coletivo de trabalho para poder implementar uma prática de opressão e retaliação contra os trabalhadores e trabalhadoras da SEMIG para além do assédio. É inadmissível o que eles fizeram com o trabalhador aqui da base operacional na divisa de Belo Horizonte de contagem, eles estão querendo mandar transferir esse trabalhador que é um militante do Sindeleto, faz greve com nós, já veio na Assembleia Legislativa e se posicionou contra essa gestão dizendo que os equívocos que a gestão cometia sobre os processos de trabalho e esse trabalhador, ele foi anunciado que vai ser transferido para a base operacional mais distante de Belo Horizonte. Será transferido lá para Iturama, 742 quilômetros de Belo Horizonte para poder, que é para poder castigar, mas castigar sim com vigor. Então, nós não vamos admitir isso e nem a intervenção do governo do Estado, nem essa política de assédio, nem a perseguição aos trabalhadores e é por isso que a gente agradece mais uma vez, Betão, e sabendo da... não tinha como fechar esse acordo em mesa, por mais que os representantes da gestão da mesa topassem, quisessem avançar, a gestão do governo no Zema não permite. Então, se frustrou em meio de negociação. Então, é para isso que nós estamos trazendo para esse ambiente também a discussão, professor Cleito, vamos vê-lo. É para isso que nós estamos trazendo essa discussão aqui para esse ambiente. Vamos levar para os outros ambientes onde for para a gente poder trazer uma solução melhor aos trabalhadores, não permitir que o governo faça intervenção e gestão sobre coisas que é de direito do trabalhador. Obrigado. Obrigado, Jeffinho. Nós não temos nenhum outro inscrito da plateia. Nós agora contamos com a presença do deputado professor Cleito. Deputado, se eu quiser depois fazer alguma consideração, ou se quiser fazer agora também, nós vamos passar a palavra aqui para a réplica, com base na fala do Bruno, do Bruno Viana. E depois nós vamos apresentar aqui alguns requerimentos que estão sendo produzidos. e que serão votados assim que a gente tiver quórum, pode ser que não seja hoje, mas na próxima reunião da Comissão do Trabalho. Deputado, professor Cleito, com a palavra. Boa tarde, deputado Betão. Aliás, bom dia ainda, estamos próximos do meio-dia. Cumprimentar a todos, cumprimentar o Everson, o Emerson, o Jefinho, o João Paulo, em nome deles eu cumprimento todos da mesa e todos presentes. Vou ser muito breve, deputado Betão, eu estava lendo até uma nota do Singeleto sobre essa questão da negociação. Deixar aqui nosso mandato à disposição, a nossa luta pela valorização dos trabalhadores, mas, sobretudo, quando eu entrei aqui, não pude deixar de ler essa que tem, para mim, sido a principal bandeira quando se trata da questão da CEMIG, porque se não tiver a CEMIG ainda sobre o controle estatal, daqui a pouco não tem nem esse tipo de relação e a Assembleia Legislativa não vai poder fazer mais nada. Então, fica aqui meus cumprimentos ao papel exercido pelo Singeletro, por todos os sindicatos que lutam por essa valorização, mas, acima de tudo, para que nós nos unamos para derrotar o que nós temos chamado aqui de PEC do medo do povo. É a PEC do medo do povo, já que, se o governo tem tanta certeza que ele tem a maioria nessa casa, não tinha necessidade de tentar burlar aquilo que foi garantido pela Constituição mineira, quando, então, o governador Itamar Franco, ele, para proteger as nossas estatais, e, sobretudo, pensando na CEMIG naquele momento, pensou o seguinte, vamos colocar aqui essa marra, que pode aparecer algum imbecil querendo vender a CEMIG, então, para que nenhum imbecil queira fazer isso, nós estabelecemos aqui um referendo e fazemos uma consulta a quem tem direito e a quem pertence a CEMIG, que é o povo de Minas Gerais. Estou à disposição do Singeletro, à disposição de todos os sindicatos queiram fazer com que o nosso mandato, junto com o deputado Betão, todo o nosso bloco dialogue nesse processo que é um processo legítimo e que faz parte da luta da classe trabalhadora. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado, professor Clayton. Quem gostaria de usar a palavra? Ok. O Everson. Muito rapidamente, queria comentar uma fala do Bruno sobre a questão da cobertura regulatória. O Bruno disse que essa cobertura não cobre tudo, na verdade, que tem os custos pós-emprego, por exemplo, não estão cobertos pela tarifa. Veja bem, em 2022, as despesas operacionais cobertas pela tarifa foram equivalentes a 3,8 bilhões de reais. E o realizado foi 3,5. Então, houve uma folga dos 200 milhões. Nós estamos falando do montante de 3,8. Quando se argumenta que essa tarifa não comporta um custo pós-emprego que é de 3,4, parece que tem alguma coisa estranha. Nós estamos falando de um montante de 3,8, e aí você disse que está faltando 3,4, parece que está muito estranho. E realmente é estranho, não é, Bruno? porque uma coisa é você considerar qual é a despesa operacional anual e quanto que a tarifa cobre. Não dá para comparar isso com o valor contábil que corresponde ao fechamento de um plano, quanto ele custaria se ele fosse fechado, o valor contábil puramente. Não existe essa despesa anual que tem que ser coberta. Então, só fazendo essa ressalva, e o que importa no final das contas, a síntese de tudo, embora você possa buscar essas tecnicalidades, mas a síntese está na última linha do balanço, que é o lucro. O resultado da empresa é 4,1 bilhões em 2022 e 2,5 bilhões no primeiro semestre de 2023. Então, esse é o ponto que demonstra a condição da empresa. Perfeito, o Emerson. Mais alguém quer usar a palavra? O Emerson. Você também? Ok. Você também? Eu vou ser bem breve, só para dizer que, de toda a fala do Bruno, ele apenas confirmou a nossa fala, tanto minha quanto do Emerson aqui, sobre o assédio moral e a prática do sindicato da empresa, porque ele não quis nem responder sobre isso. Obrigado. Ok. Maria Helena? Eu só gostaria de reforçar. Nós reconhecemos o valor do nosso acordo coletivo de trabalho. Ele é muito bom mesmo. Por isso que a gente precisa manter, precisa manter os direitos sindicais com estabilidade, com atuação, para que ele permaneça tão bom quanto é. Porque a sociedade mineira precisa de um bom serviço, merece um bom serviço, e quem presta esse serviço são trabalhadores bem remunerados e capacitados. Então, é importante registrar isso. Com relação às barragens, eu reconheço os profissionais e a construção da engenharia antes de ser desmontada pela Lava Jato, que realmente é de muito boa qualidade, profissionais altamente qualificados. O que nos alerta? Que esses profissionais sejam mantidos e, nas suas saídas, sejam repostos e que o conhecimento permaneça. Porque nenhuma cidade tem condição de administrar uma barragem rompida. Então, a prevenção em barragens e em todo o sistema elétrico precisa acontecer por segurança de toda a população. Então, é importante realçar isso. Com relação à denúncia que foi feita aqui, o Dilzaíra é um engenheiro e os engenheiros têm um código de ética. Nenhum engenheiro em qualquer função tem, pelo código de ética, o direito de assediar um outro profissional sob sua supervisão. Nenhum profissional da engenharia pode fazer isso. Então, isso nos preocupa muito também. Obrigada. Obrigado, Maria Helena. Emerson. Eu acho que tem umas questões importantes aqui que a gente precisa considerar. Primeiro, porque quando a gente diz que a empresa está fazendo um concurso para, fez um concurso recente para 240 eletricistas e está remetendo a um concurso para outro tanto semelhante, é importante também que a gente aponte qual a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que a Semig tinha em 2019 quando essa gestão trágica começou e qual a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que a empresa possui hoje. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu gostaria de dar um destaque grande também a essa colocação que o Carlos Machado traz, quando a Semig compara alhos com bugalhos e traz uma percepção falsa de que o que ela chama de custo pós-emprego e que está lá no balanço contábil da empresa se tratam de despesas sob a forma como foi explicada se tratam de despesas anuais. Aquilo ali se trata de um cálculo atuarial que seria um valor diluído talvez pelos próximos 50 anos. Então, trazer isso para dentro do debate como se fosse uma despesa anual da empresa porque está dentro do balanço anual, do balanço contábil anual, me parece querer induzir a Comissão de Trabalho e a Assembleia Legislativa em erro. Em terceiro lugar, eu acho importante a gente também trazer luz a algumas questões aqui, trazendo exemplos práticos. No dia 4 de julho, de 2023, Betão, o trabalhador Gabriel Luciano faleceu ao serviço da SEMIC. Foi constituída uma recomissão de análise de acidente que ficou por dois meses exaustivamente debruçada sobre o análise de acidente do Gabriel. O relatório da Comissão de Análise de Acidente ficou pronto no dia 6 de setembro. No entanto, até hoje, esse relatório ainda não foi divulgado para a casa da SEMIC. um acidente gravíssimo com morte num ambiente em que a constituição da equipe onde a morte aconteceu tem sido amplamente combatida pelas entidades sindicais naquilo que nós temos chamado, Maria Helena, de construção das equipes Lego, as equipes que você junta trabalhadores de vários lugares para poder constituir uma equipe com a quantidade adequada mas sem o entrosamento necessário para a realização do serviço e esse relatório de acidente que ficou pronto no início de setembro hoje, no início de dezembro, mais de dois meses depois, ainda não foi divulgado pela casa. Aí, você usar uma frase feita de dizer que a segurança no trabalho é um valor inegociável para a empresa parece não ter reflexo na realidade quando você não coloca os trabalhadores e trabalhadoras para conhecerem o resultado de uma análise de acidente e, portanto, poder entender de que forma o acidente aconteceu e quais são os passos necessários para evitar que acidentes semelhantes aconteçam. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, os acidentes continuam a se multiplicar dentro da empresa. Volto a dizer, nós tivemos mais um acidente fatal ontem e há uma percepção e uma denúncia das representações sindicais de que a sucessão de acidentes é provocada por um descaso que a empresa possui hoje com a formação da sua força de trabalho, onde as horas de treinamento da empresa são diminuídas drasticamente quando se sucateia uma estrutura do tamanho da escola de formação profissional de Sete Lagos, a qual o deputado Betão já conhece, esteve lá em visita técnica da comissão de trabalho da Assembleia Legislativa, quando uma estrutura daquela ali é desmontada e sucateada, é retirada a capacidade de formação e de treinamento da empresa e, na medida que isso acontece, os acidentes do trabalho com o quadro próprio e com o quadro terceirizado vão se multiplicando. Nós tivemos na região metropolitana de Belo Horizonte no último período pelo menos três acidentes gravíssimos que, por muito pouco, não levaram os trabalhadores envolvidos à morte. Nós tivemos outros acidentes com o desfecho fatal e a empresa se nega a celebrar num acordo coletivo que estabeleça critérios de saúde e segurança para a sua força de trabalho, buscando mitigar isso que acontece. algumas frases feitas que são ditas com o propósito de tentar demonstrar um compromisso da empresa com determinados aspectos da saúde e segurança não têm apego na realidade. E, só dialogando um pouquinho com o deputado professor Clayton, que chegou aqui falando a respeito da PEC, do medo do povo, deputado, um dos problemas que a gente tem visto na relação com a CEMIG hoje, é que hoje para a CEMIG trata-se de questão de honra desmontar a representação sindical para facilitar que não haja denúncias contra a tentativa de desmonte da CEMIG externa e interna. Porque nós temos denunciado, você participou conosco de diversas discussões nesse sentido, inclusive dentro da CPI e da CEMIG, quando a gente trazia para a CPI aqui que a CEMIG já estava tratando internamente como se fosse privatizada. Contratações sem licitação, contratações de quadro de pessoal sem o devido concurso público, a CEMIG já estava internamente agindo como se fosse uma empresa privada. E, na medida que a gente denuncia, ao invés de tratar a denúncia, o que faz? Corta-se a cabeça dos denunciantes. É por isso que é um dos motivos pelo qual o Acordo Coletivo de Trabalho hoje ataca a representação sindical Betão. É porque a gente incomoda. A gente traz para a Assembleia Legislativa, a gente leva para a rua, a gente leva para as portaristas, porque a gente incomoda. Então, trata-se também de uma parte de um mecanismo que propõe facilitar o caminho para a privatização da CEMIG. e aí eu acho que é importante que a Assembleia Legislativa faça parte dessa discussão também do Acordo Coletivo de Trabalho, porque ele é uma forma que a CEMIG está se utilizando para diminuir a capacidade de resistência da categoria eletricitária ao processo de sucateamento e de privatização da empresa. Obrigado. Obrigado, Emerson. Olha, gente, eu estou ouvindo aqui atentamente a discussão. Vou fazer uma pergunta também para o Bruno. Mas eu queria dizer o seguinte, eu não estou na presidência aqui da Comissão do Trabalho, eu cheguei aqui na Comissão do Trabalho porque eu sou sindicalista. Negociei muitos anos com a patronal ligada às escolas ou a própria Prefeitura lá em Rio de Fora, então, isso vai dando uma dimensão para a gente de mobilização, de levar, acabei me tornando vereador e depois deputado. E atuo aqui, principalmente na Comissão do Trabalho, foi essa a opção que eu fiz. Logicamente, eu não estou aqui como um juiz, um superintendente que tem que agradar os dois lados. não, nós temos um lado. Então, quando eu vejo aqui uma discussão que o sindicato traz, que tem ataques aos direitos dos trabalhadores, isso me deixa profundamente indignado. Aliás, isso me coloca até à disposição, professor Clay, de uma negociação, se a gente quiser, se o sindicato quiser e se a empresa também permitir uma participação nossa, como nós já fizemos anteriormente, para estar ajudando nesse processo. Nós temos aqui alguns requerimentos que eu faço questão de ler daqui a pouco. Mas, uma das questões aqui que o Bruno não respondeu é sobre essa questão da estabilidade dos dirigentes, que está sendo proposta pela CEMIG. Eu queria entender melhor qual é a visão que a empresa está tendo sobre isso. Porque uma entidade sindical que tem os seus dirigentes sendo atacados, sendo retirados da estabilidade, é um prejuízo para toda uma categoria que necessita desses dirigentes, porque os dirigentes estão por aqui, e o pessoal está trabalhando lá. E eles estão fazendo o papel que eles têm que fazer, que é a discussão política, levar esse processo de negociação para todos os lugares possíveis. Então, eu queria que você respondesse para mim, além das indagações e das colocações que foram feitas pelos demais dirigentes aqui. Obrigado pela oportunidade, deputado. Primeiro, em relação à liberação dos dirigentes sindicais, foi comentado que a empresa está reduzindo o número de dirigentes, não está reduzindo o número de dirigentes. Hoje, a empresa custeia uma parte desses dirigentes e ela vai manter um dirigente sindical custeado pela empresa. E os demais, o que a empresa está propondo é que as entidades sindicais façam esse pagamento dos salários, da remuneração desses dirigentes sindicais cedidos. Então, nenhum dirigente sindical está sendo suprimido do acordo coletivo. Em relação à questão da estabilidade, também, a estabilidade hoje, constante no nosso acordo, para aqueles dirigentes sindicais que já estão no exercício do seu cargo, também está mantida até o final do mandato desses dirigentes, por consequência, logicamente, um ano depois da saída deles. Mas o que a empresa está propondo é que, para os novos mandatos, cumpra-se o que fala na legislação. É isso. Sete mais sete dirigentes sindicais com estabilidade. Então, foi isso que foi colocado na proposta da empresa. Nenhum dirigente sindical que atualmente tem estabilidade está sendo afetado em relação a esse ponto. Eu tenho uma divergência com relação a isso, porque, realmente, um sindicato, ainda mais em uma empresa de um grande porte como esse, os dirigentes sindicais são pagos pela empresa, isso é uma conquista nessa relação, mesmo porque você tem determinados tipos de benefícios que são garantidos a partir do pagamento por parte da empresa, e não por parte do sindicato. Além disso, no golpe de 2016, um dos itens da reforma trabalhista foi a retirada de algum tipo de financiamento dos sindicatos, que possibilitaria, por exemplo, ter outros gastos. Então, quando a empresa propõe uma situação dessa, no meu entendimento, é uma retirada de direito grande, que impede a continuidade dos trabalhos dos sindicatos. Essa discussão que você fez sobre a questão da estabilidade, 7 mais 7, é um artigo antigo, que você tem muitas vezes um sindicato que tem realmente 14 pessoas, para uma base às vezes de 200 pessoas, 300 pessoas, mas não é o caso aqui do Sindicato. Tem uma base muito maior para ela poder atender e estar fazendo as suas discussões, que necessita, obviamente, para ter completa independência com relação à empresa, ter garantido a sua estabilidade. Então, eu acho grave essa situação, para mim, na minha concepção como sindicalista, é uma prática antissindical e nós vamos tratar dessa forma aqui na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Nós estamos produzindo aqui alguns requerimentos, como eu disse, nós vamos aprová-los na próxima reunião, então, o requerimento, vamos ver se atende às discussões que nós fizemos, e seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informação relacionados à gerência de serviços de distribuição da região metropolitana sobre o número de trabalhadores transferidos dessa gerência nos últimos 12 meses e o número de transferências previstas para os próximos três meses. Requer ainda informações sobre os procedimentos adotados pela empresa relacionados às denúncias de perseguição e assédio moral trabalhadores ocorridos nas suas agências, assinado por mim e pelo deputado professor Cleito. Outro requerimento, pedido de providência para criar um comitê com a participação de representantes sindicatos trabalhadores para apurar denúncias de perseguição e assédio moral ocorridos na empresa e desenvolver política para coibir tais práticas, assinado também pelos dois deputados. Pedido de providência para manter no acordo coletivo de trabalho que está em negociação o número atual de trabalhadores liberados para atuarem como dirigentes sindicais com ônus para a empresa. Pedido de providência para catar as sugestões apresentadas pelos sindicatos referentes à política de saúde e segurança do trabalhador no acordo coletivo de trabalho e negociação, já que buscam reduzir os casos de adoecimento e mortes ocorridos em função do trabalho. Então, esses seriam os primeiros requerimentos. A gente tem condições ainda de estar reproduzindo outros requerimentos e tem novamente mais um aqui. Só um pouquinho. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Cumprida de Energética pedindo informações consubstanciadas no relatório produzido sobre o acidente de trabalho que teve como resultado a morte ocorrida em 3 do Céu de 2003 que teve como vítima o trabalhador Gabriel Luciano Silva Barbosa. o nome e o motivo a gente faz a modificação nesse aqui sobre o número sobre as transferências. A gente faz a modificação aqui. Mas nós estamos tocando de qualquer forma no caso dessas transferências. Então, eu quero saber se mais alguém quer fazer alguma colocação. então, nós vamos caminhar para o final aqui. Mais alguém? Mais alguém? nós, com certeza, vamos ter outras à frente. Microfone. Nós estamos sugerindo aqui que também haja um requerimento para que nós tenhamos uma próxima reunião de negociação, levando em consideração que hoje, na mesa de negociação, a CEMIG apresentou uma proposta que ela advoga por final e definitiva e que nós, como entidade sindical, estamos considerando que é uma proposta que não contempla a categoria e que, portanto, é uma proposta que não permite o fechamento de acordo, que a gente, que seja possível, tal qual já aconteceu em outras oportunidades, que a gente faça uma reunião da mesa de negociação com a mediação da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, de modo que a gente possa, de fato, avançar no processo de negociação e não ficar apenas discutindo aquilo que é a intencionalidade da empresa para cima dos ataques ao acordo coletivo. Então, nós podemos fazer esse requerimento por parte da presidência aqui da Comissão de Trabalho, não vejo ópice nenhum, isso, obviamente, vai depender de uma discussão entre a empresa, o sindicato também se coloco a favor, se a empresa aceitar, nós vamos estar presentes também, procurando levar o maior número possível de deputados. Um outro detalhe, Betão, é que, para que isso seja possível, vai ser necessária a prorrogação da data base que vence no próximo dia 17. Então, seria necessário também que houvesse uma prorrogação da data base para permitir que essa mediação pela Comissão de Trabalho seja realizada. se acabou tudo por parte da representação, uma prorrogação da data base, que isso é muito importante, para poder garantir que as discussões continuem. Betão, nós temos uma outra questão aqui, Betão, nós temos uma outra questão aqui, mas ela não está ainda bem elaborada, que diz respeito àquilo que eu citei aqui das equipes Lego, as equipes que são formadas com trabalhadores buscados de diversos cantos. e nós estamos solicitando que a CEMIG preste informações para a Comissão de Trabalho e para as representações sindicais das equipes que se utilizam recorrentemente dessa prática, de se utilizar de trabalhadores para serviços de média e grande complexidade, se utilizar de trabalhadores de outras bases operacionais, criando isso que nós chamamos de equipe Lego, que é a equipe que você não tem sob a supervisão do supervisor daquele trabalho, uma equipe que tem o hábito de trabalhar com ele, quando o supervisor não consegue dimensionar dentro da realização daquele trabalho qual é a expertise de cada um, quais são as limitações de cada um para evitar colocar o trabalhador desnecessariamente sob risco elétrico ou outro tipo de risco. Então, nós gostaríamos que a empresa comunicasse, que a empresa informasse em quais são as equipes e em quais lugares essa prática tem sido realizada. E, assim, uma vez, o caso que o Remerson está ali é a equipe do Triângulo. Para iniciar um trabalho, as equipes têm que fazer grandes deslocamentos. Nós sabemos o tamanho do estado de Minas Gerais. Então, ele já começa correndo o risco de deslocamento. Chega no local cansado. tem que executar aquele trabalho sem conhecer aquele colega que vai executar a atividade complexa com ele. E aí acontece em várias regiões do estado. Nós temos informação de uma das regiões. Gostaríamos de ter a informação de todas as regiões, como é que estão montadas, para a gente ter noção, inclusive, dos deslocamentos necessários para a execução dessas atividades. Perfeito, Manelena. Nós vamos incorporar, então, essa discussão. É legal. e para acompanhar aqui os requerimentos que nós vamos aprovar. Ok? Podemos encerrar, gente? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos... Desculpa, professor Cleito, se eu quero fazer alguma consideração final? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. com a presidência agradece a todos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.